Com o esplendor de um rei É majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Envia a própria luz Estrelas vão fugir Tremer com sua paz Temer com sua voz Quão grande e quão grande Eu, meu Deus, eu cantarei Quão grande e quão grande Eu, meu Deus E todos ao nível Quão grande Eu, meu Deus Quão grande Eu, meu Deus Eu cantarei Eu cantarei Eu, meu Deus Todos ao nível Todos ao nível Quão grande Eu, meu Deus Eu, meu Deus Eu, meu Deus